Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Brasil! Maravilha! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Moinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo 2 de agosto de 2020. Vamos às manchetes! Professores de escolas particulares mantêm greve diante da possibilidade de volta às aulas. Sérgio Camargo diz que movimento nos Estados Unidos usa pretos como massa de manobra. É aquele caso, né? Do assassinato do George Floyd pelos policiais, né? Presidente do STJ chama jornalistas de analfabetos por repercussão de habeas corpus a que... A... A... B... A... 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 A Fabrício Queiroz. Documentos apontam que Príncipe Andrew Participou de orgia Com adolescentes Príncipe Andrew Da Irlanda Felipe Neto Diz que vai processar Jornalista Que o chamou de pedófilo E depravado Vamos dizer uma vinheta Vixe Cozinheira morre Por asfixia Na casa onde trabalhava Polícia prende homem Condenado Há mais de 30 anos Por estupro de enteadas Aqui no Rio de Janeiro Após nova ordem de morais Que é o Alexandre de Moraes Ministro do STF Facebook Cumpre bloqueio mundial De contas bolsonaristas E tem muito bolsonarista Com raiva do Ministro Alexandre de Moraes Esse que foi escolhido Por Michel Temer Para Para a cadeira Da STF No lugar Se eu não me engano Do Teori Zavascki Escola Darcy Ribeiro Pode ser despejada A qualquer momento De imóvel dos Correios Isso no centro do Rio Do Flamengo Vasco da Gama Encaminha a contratação Do meio atacante Carlinhos Que estava no Vitória Do Setúbal Presidente do Flamengo Revela motivo Da saída De Jorge Jesus Do clube Independiente Baixa preço Lateral argentino Pode acertar Com o Flamengo Felipe Melo Desafia ex-Flamengo Para a luta de boxe Não dura 5 minutos no ringue Felipe Melo Felipe Melo Que foi jogador do Flamengo E hoje está no Palmeiras Felipe Melo Que foi Um dos responsáveis Pelo fiasco Da seleção brasileira Nas quartas de final Contra a Holanda E de virada Perdeu o Flamengo Por 2 a 1 Na Copa do Mundo da África É o sujo 2010 Futebol Luciana Gimenez É fotografada Em clima de romance Com um novo namorado Ex-namorados Manu Gavassi e Chay Suede Voltam a se seguir No Instagram MTV Brasil É acusada De encobrir assédio Duas participantes Fizeram revelações Que contradizem O que foi ao ar No episódio Da última quinta-feira No programa De férias com o ex Quem tem de se preocupar Com o Moro É Bolsonaro Diz Lula Ex-presidente Lula Afirmou Em entrevista A um conjunto de rádios Do interior da Bahia Que gostaria de participar De um debate Com o ex-ministro da Fazenda Sérgio Moro Caso ele viabilize Sua candidatura A presidência da República Em 2022 Em 2022 Muito bem Lembrando que Este é o seu jornal Ambre Morinho Jornal cheio De notícias Até o fim No notizap João Dória Decide aumentar Valor do imposto ITC-MD De 4 para 8% Durante a pandemia Esta notícia Será desmentida No notizap E mais A segunda notícia Que será desmentida No notizap FDA Autorizou o uso Da hidroxicloroquina Em todos os pacientes Com Covid-19 Nos Estados Unidos E ainda E para fechar O notizap Natura Contratou Tami Miranda Para estrelar Propaganda na TV De Dia dos Pais Esta notícia Também será desmentida No notizap E a última Do jornal André Amorim Vai ser uma piadinha Para Começar Bem o seu dia E o jornal André Amorim Começa Agora E você aí? É, você aí Que está Aí Curtindo uma boa O jornal André Amorim Já deu seu like Bem gostoso Neste vídeo Não, cara Dê Dê seu like Dê seu like Bem gostoso Assim Você vai fazer o canal André Amorim Crescer ainda mais No Youtube E vai me fazer mais conhecido Não só no Youtube Mas também Outras redes sociais E nos canais E nos canais de comunicação E nos canais de comunicação Quem sabe Ah, quer saber o nome do meu canal Aqui está Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até o fim Canal André Amorim Meu Amorim é com M de mamãe final Canal André Amorim Simples assim Ah Já Abadalou Já Abadalado um sininho Blim 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 É Ative as notificações Clica no sininho Para ativar as notificações Para receber Em primeira mão Os Vídeos do nosso jornal André Amorim E quem sabe Os meus vídeos aleatórios Hum E agora As notícias Por favor Professores de escolas particulares Mantém greve Diante da possibilidade de volta às aulas Docentes tomaram decisão neste sábado Durante a Assembleia Virtual Eles dizem que não se sentem seguros Para voltar às salas de aula Em meio à pandemia do novo coronavírus Professores das escolas particulares Da cidade do Rio de Janeiro Decidiram neste sábado Em Assembleia Virtual Manter a greve iniciada no dia 6 de julho Diante da possibilidade de retorno às aulas presenciais No município Os Docentes Dizem que não se sentem seguros Para voltar às salas de aula Em meio à pandemia do novo coronavírus Os professores permanecem atuando no trabalho remoto Decidimos Por ainda não visualizarmos segurança para este retorno Disse o vice-presidente do Sindicato dos Professores Do município do Rio de Janeiro e região Simpro Rio Afonso Celso Teixeira Nenhum órgão de saúde que temos consultado Nos assegura que o momento de retorno é este O número de casos de Covid-19 tem aumentado No Rio está estabilizado Mas estabilizado em uma alta A Assembleia que ocorreu nesta tarde Teve a presença, segundo o Simpro Rio De mais de 500 professores A maioria, 98% Foi favorável A manutenção da greve Mesmo o trabalho remoto Sendo um trabalho estafante Extenuante Que tem causado muitos transtornos Às professores Mesmo assim A preferência por continuar neste modelo Até que a greve tenha uma segurança Para o retorno das atividades presenciais Diz Teixeira O Simpro Rio Diz que vai acionar A vigilância sanitária do município Para que o protocolo de saúde e segurança Seja cumprido Assim com as regras municipais A entidade está de plantão Esta semana Para atender os professores Em passe A Prefeitura do Rio de Janeiro Autorizou no dia 20 de julho O retorno às atividades presenciais Nas escolas privadas A partir do dia 3 de agosto A medida, conforme explicada pela Prefeitura Vale para os Quarto, quinto, oitavo e nono anos Do ensino fundamental O governo do estado, no entanto Que ainda não definiu data Para o retorno das aulas Afirmou que cabe à Secretaria de Estado de Educação E não ao município A responsabilidade pela retomada das aulas Nas escolas da rede privada Tanto no ensino fundamental Quanto no ensino médio Neste sábado A Prefeitura disse que deu aval Apenas ao que lhe cabe A parte da vigilância sanitária Para que escolas particulares reabram Se os donos delas assim decidirem Junto aos seus respectivos sindicatos E representantes do setor E reforçou a data de 3 de agosto Para a retomada Não cabe à Prefeitura essa regulação Sobre a reabertura de escolas particulares Nem creches privadas A posição da Prefeitura do Rio É apenas autorizativa Quanto aos protocolos E ao cumprimento deles Por parte da vigilância sanitária Informou a Prefeitura A data não coincide com as medidas do Estado No Estado do Rio de Janeiro Estão em vigência medidas restritivas Para evitar a propagação do novo coronavírus Até pelo menos o dia 5 de agosto Segundo o decreto do dia 22 de julho As aulas presenciais das redes De ensino estadual, municipal e privado Permanecem suspensas em todo o Estado A Secretaria de Estado de Educação Em nota diz que Assim que a Secretaria de Saúde Informar que há condições de voltar Será iniciado protocolo de 15 dias Para a retomada das aulas presenciais Nas unidades escolares fluminentes A Secretaria afirma Que trabalha junto com o Comitê de Especialistas Desde o início do isolamento Avaliando a volta às aulas presenciais Falta de clareza Diante da falta de clareza As escolas particulares da cidade do Rio Aguardam a definição da data para o retorno A escola particular está aguardando Uma definição das autoridades Para o retorno das atividades presenciais E está preparada para voltar Dentro dos protocolos que foram criados Pelas autoridades Disse o diretor sindicato Dos estabelecimentos de educação básica Do município do Rio de Janeiro Cinep Rio, Frederico Venturini Segundo Venturini O Cinep Rio Não tem uma estimativa De quantas escolas Devem retomar as aulas presenciais Na segunda-feira Quanto à greve dos professores O diretor diz Que a relação da escola particular Com os professores Sempre foi o melhor possível Estamos abertos ao diálogo A escola não existe sem professor Disse A gente entende que Com autorização da Secretaria de Saúde E da Secretaria de Educação As aulas presenciais Terão de voltar No início com o ensino híbrido Mesclando presencial com distância Mas estamos dialogando Sempre com os professores Recomendação Nesta semana O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro E a Defensoria Pública do Estado Emitiram uma recomendação Ao prefeito Marcelo Crivella Para que mantenha as medidas restritivas De isolamento Nas unidades de ensino Da rede municipal E nas escolas e creches privadas O documento diz Que a reabertura não deve ocorrer Até que haja evidências científicas Fornecidas por autoridade médica Ou sanitária De possível retomada Segura das atividades Os órgãos Consideram prematuro Retorno das atividades Na ausência de comprovação De requisitos mínimos De segurança E fundamenta Sua recomendação Em diversos fatores Como notas técnicas A legislação vigente E estudos científicos Sérgio Camargo Diz que o movimento Nos Estados Unidos Usa pretos Como massa de manobra Presidente da Fundação Palmares Usou as redes sociais Para atacar mais uma vez O Black Lives Matter Ou Black Lives Matter Que traduzindo para o português Seria Vidas negras importam O presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo Usou neste sábado Nas redes sociais Para atacar mais uma vez O Black Lives Matter Ou Vidas Negras Importam Um movimento de ativistas Que lutam pelos jeitos Dos negros Nos Estados Unidos Com repercussão Em dezenas de países Em seu perfil do Twitter Camargo compartilhou um vídeo Em que Segundo a sua descrição Mostra pessoas Na cidade norte-americana De Portland Arremessando livros Uma fogueira Entre eles Uma bíblia A autenticidade do vídeo Não pode entretanto Ser checada pela reportagem Até o momento Ativistas do Black Lives Matter Queimam uma pilha de bíblias A luta contra o racismo Nunca importou O que importa É o ataque Aos valores Da nossa civilização O Black Lives Matter É o movimento marxista Que usa pretos Como massa de manobra Disse Camargo Esta não é a primeira vez Que o movimento Vidas Negras Importam É atacado pelo presidente Da Fundação Palmares Que foi criada justamente Para a promoção E preservação Dos valores culturais Históricos Sociais e econômicos Decorrência da influência negra No Brasil Em outra postagem Na rede social este ano Após o assassinato Do cidadão norte-americano George Floyd Vítima da brutalidade Policial local O que detonou Uma onda de protestos Por lá Camargo afirmou Por exemplo Que nosso inútil movimento negro Tenta importar Para o Brasil Os atos anarquistas E criminosos Do Black Lives Matter A antifa negra Dos Estados Unidos Camargo é jornalista De formação E se apresenta no Twitter Como um negro de direita Antivitimista Inimigo do politicamente Correto E livre Em outras declarações Já chegou a relativizar A existência do racismo O partido Reis de Sustentabilidade Inclusive Já pediu A suspensão De Camargo Do cargo Sob o argumento De que É inadmissível A permanência No comando Da instituição De uma pessoa Que minimiza A existência Do racismo No Brasil No entanto O pedido Foi negado Pelo Superior Tribunal de Justiça SPJ Em 30 de abril Camargo classificou O movimento negro Em geral Como Escóia maldita Que abriga vagabundos E chamou Os zumbidos Palmares De filho da mãe Pra dizer outra coisa Que escravizava pretos Como revelou Do Broadcast Sistema de notícias Em tempo real Do grupo Estadão Além disso Manifestou Desprezo Pela agenda Da consciência negra Se referiu A uma mãe de santo Como macumbeira E disse Que não daria Um centavo Para aterrê-los Por causa Destas afirmações Ele é alvo De inquérito Do ministério público Acusado De improbidade Administrativa Racismo E discriminação Presidente do Superior Tribunal de Justiça Chama jornalistas De analfabetos Por repercussão De habeas corpus Aquilais Em congresso virtual Organizado pela Ordem dos Advogados Do Brasil OAB Na sexta-feira Dia 31 de julho O ministro afirmou Que imaginava Que seria criticado Pelo parecer O presidente Do Superior Tribunal de Justiça STJ João Otávio De Noronha Rebatou os questionamentos Que seguiram Sua decisão De conceder Prisão domiciliar A Fabrício Queiroz Ex-assessor Do senador Flávio Bolsonaro Do Republicanos Do Rio E a esposa dele Márcia Guiar Até então foi agida Ambos são investigados No inquérito Que apura Suposto desvio De salários No gabinete Do filho mais velho Do presidente Durante seu mandato Como deputado Estadual No Rio Em congresso virtual Organizado pela OAB Ordem dos Advogados Do Brasil Na sexta-feira Dia 31 de julho O ministro afirmou Que imaginava Que seria criticado Pelo parecer Eu sabia Que seria criticado Pela imprensa Quando decidiu O caso famoso Mas não podia Me furtar de decidir Os analfabetos Jornalistas Que mal sabem Versar uma palavra De jeito Criticam Decisões Cujos fundamentos Não leram Disse Noronha O ministro Também justificou Ter negado O benefício A preso Do grupo de risco Do novo Coronavírus O pedido Foi apresentado Pelo coletivo De advocacia Em direitos humanos Cade U Em Habeas corpus Coletivos Que contemplaria Pessoas detidas Por crime Por crime Sem violência Não existe isso De dar um Habeas corpus Coletivo E nenhum Ministro Nenhum Dar Habeas corpus Domiciliar Para todo mundo Que está com covid Porque covid É caso a caso Há um sistema Prisional Que permite Outro não E tem que olhar O risco De cada paciente Argumentou Noronha Defendeu ainda Que os magistrados Devem julgar Apenas com sua Livre convicção Motivada E evitar Preocupações Com a imprensa O exemplo Do lavajatismo Está aí Demonstrado Para os senhores Democracia Requer independência Não é Piotecnia Diz Bomba Documentos Afirmam Ou melhor Documentos Apontam Que príncipe Andrew Participou De orgia Com adolescentes Informações São do jornal Daily Mail Bilionário Jeffrey Epstein Acusado De tráfico Sexual De menores E achado Morto Na prisão Em 2019 Supostamente Forçou A menor de idade Virginia Roberts Dufrey A fazer Sexo Com o filho Da Rainha Elisabete O bilionário Jeffrey Epstein Declarado Morto Por suicídio Em agosto De 2019 Enquanto Esperava Seu julgamento Após ser Acusado De tráfico Sexual Supostamente Forçou A menor De idade Virginia Roberts Dufrey A fazer Sexo Com o príncipe Andrew Duque de York Filho Da Rainha Elisabete A intenção Seria Reunir Evidências Incriminatórias Para chantagear Membros Com a Família Família A Família Real Britânica Segundo Documentos Do Tribunal Obtidos Pelo Jornal Britânico Daily Mail Os documentos Do Tribunal Divulgados Na quinta-feira Em Nova York Alegam Que Epstein Traficou Meninas Menores De Idade Para o Príncipe Além de Outras Figuras Poderosas E Bem Relacionadas Virginia Roberts Mencionada Nos Documentos Do Tribunal Como Jane Doe No.3 Foi Forçada A Ter Relações Sexuadas Ou Melhor Relações Sexuais Com o Duque De York Quando Era Menor No Apartamento De Keys Lane Maxwell Ex-companheira De Epstein Que Agia Segundo As Investigações Como Uma Facilitadora Dos Crimes Em Londres Em Nova York E Na Ilê Privada De Epstein Nas Ilhas Virgens Americanas O Documento Aponta Que Ao Menos Uma Vez O Príncipe Participou De Um Encontro Nas Ilhas Virgens Dos Estados Unidos Onde Houve Uma Orgia Com Várias Outras Jovens Menores De Idade O Príncipe Também É Acusado De Ter Feito Lobby Junto Ao Governo Dos Estados Unidos Para Tentar Um Acordo Judicial Que Amenizasse A Situação De Epstein Quando Ele Foi Pris Em 2008 Um Membro Da Família Real Rejeitou Esta Alegação Na Manhã De Este Sábado A Pessoa Próxima A Andrew Descreveu A Hipótese Como Uma Mentira Direta Sem Fidedignidade Sem Justificativa Acrescentando Que O Tribunal Federal De Apelações Dos Estados Unidos No Ano Passado Disse Que A Reivindicação Devia Ser Tratada Com Extrema Cautela Segundo Os Documentos Do Tribunal Epstein Disse A Então Adolescente Roberts Que Ela Deveria Dar Ao Príncipe Tudo O Que Ele Exigia E Exigia Que Ela Lhe Desse Informações Sobre Os Detais Do Abuso Sexual Gislaine Maxwell Teria Facilitado Os Abusos Ou Melhor Os Atos De Abuso Sexual Do Príncipe Andrew Diz O Documento Ela Nega Todas As Oculações Contra Ela Epstein O Pedófilo Bilionário Teria Traficado Sexualmente Robbers E Outras Jovens Para Figuras Poderosas Interessadas Em Negócios Ganhos Pessoais Políticos E Financiais Bem Como Obter Material Chantageá-los Afirma Ou Para Chantageá-los Afirma Documentos Do Tribunal Estes Indivíduos Incluem Numerosos Políticos Americanos Proeminentes Poderosos Executivos De Negócios Presidentes Estrangeiros Um Conhecido Primeiro Ministro E Outros Líderes Mundiais Diz A Reportagem Do Daily Mail Felipe Neto Felipe Neto Diz Que Vai Processar Felipe Neto Vem Dando Muito Trabalho A Seus Advogados Depois De Mover Três Processos Contra A Youtuber Antônio Fontenelle Agora Foi Aves Do Influenciador A Afirmar Que Vai Acionar Judicialmente O Jornalista Gustavo Vitorino Do Programa Pampa Altitudes Da TV Pampa Do Rio Grande do Sul Internautas Fizeram Trista Atração Em Que Vitorino Chamava O Youtuber De Pedófilo E Depravado Viralizar Nas Reis Sociais Até Que Chegasse A Felipe Neto Ao Tomar Conhecimento Das Imagens Felipe Prometeu Será Processado Cível E Criminalmente Em Seu Discurso Gustavo Vitorino Mostrou Toda Sua Indignação Com As Polêmicas Relacionadas Ao Influenciador Durante Um Debate Ao Vivo E Ainda Deu Sua Opinião Sem Papa Na Língua Eu Trago Aqui Seis Sete Vídeos Deles Irmãos Neto E Duvido Que A Direção Da Pampa Deixe Eu Tocar Um Deles Ele Assim Um Jeito Que Prega Sexo Em Crianças E Na Minha Opinião Um Depravado Um Pedófilo E Tinha Que Estar Na Cadeia Disse O Jornalista A Coluna Procurou A Assessoria De Felipe Neto Para Falar Sobre As Acusações De Gustavo Vitorino E Nos Foi Enviado O Seguinte Comunicado A Assessoria De Felipe Neto Informa Que Todos Aqueles Que Proferem Conteúdo Difamatório Criai Ou Compartilhai Pula Tá Gente Só Um Estatinho É Que Pulou Tá Gente É Continuando Aqui A Assessoria De Felipe Neto Informa Que Todos Aqueles Que Proferem Conteúdo Difamatório Criarem Ou Compartilharem Material Que O Relacione Ao Comitimento De Crimes Serão Responsabilizados Judicialmente Em Ambos Cívicos E Criminal Filipe Neto Reafirma A Defesa Da Liberdade De Expressão Desde Que Obedecer Os Limites Legais Todos Aqueles Que Cometeram Ou Que Cometerem Os Crimes De Calúnia Injúria E Difamação Responderão Por César Ele Afirma Ele Afirma Que Não Irá Se Conunciar Publicamente Sobre Qualquer Acusação Relacionando Sua Imagem A Crimes Bem Como Afirmações Mentirosas Levianas E Irresponsáveis As Medidas Tomadas E O Desenrolar Das Mesmas Serão Realizadas Somente Através Da Justiça Por Meio De Seus Advocados Os Meios De Comunicação Não São Terra Sem Lei E Há De Se Ter Compromisso E Responsabilidade Com Aquilo Que Se Fala Na Verdade Num Programa Que Passa Na Rede TV Lá De Porto Alegre Que É A Rede Pampa Que É A TV Pampa Se Chama Atualidades Pampa E Não Altitudes Pampa Tá Gente Cozinheira Morre Por Asfixia Na Casa Onde Trabalhava Delegacia De Homicídios Investiga O Caso A Delegacia De Homicídios Da Capital DHC Investiga A Morte Da Cozinheira Gilmara Da Silva De 45 anos A Mulher Estava Na Casa Onde Trabalhava E Foi Levada Para O Hospital Após Ser Encontrada Caida No Chão Na Última Quinta-feira No Atestado De Óbito Consta A Morte Por Asfixia Mecânica Em Entrevista Ao RJ1 Da TV Globo As Filhas De Gilmara Contaram Que A Mãe Trabalhava Na Casa De Dois Idosos Há Um Ano Na Quinta-feira A Cozinheira Foi Trabalhar Normalmente E Ao Meio Dia Elas Receberam A Notícia De Que A Mulher Estava Internada No CTI Do Hospital Cardoso Fonso Na Freguesia Zona Oeste do Rio Quando Chegamos Lá Nós Fomos Surpreendidos Pelos Parentes Os Filhos Dos Patrões Dizem Que Minha Mãe Foi Encontrada No Chão E Eles Fizeram De Tudo Para Socorrê-la E Levada Para O Hospital Mas Ela Chegou No Hospital Desacordada Diz Michele Da Silva Uma Das Filhas Uma Das Filhas Ao Telejornal De Acordo Com Os Parentes Funcionais Do Hospital No Entanto Falaram Que Gilmara Deu Entrada Na Unidade De Saúde Morta Segundo A Delegacia De Homicídios As Investigações Estão Em Andamento Para Apurar As Circunstâncias Da Morte Os Familiais Foram Ouvidos E Diligências Estão Sendo Realizadas Polícia Prende Homem Condenado A Mais De Trinta Anos Por Estupro De Enteadas Segundo A Polícia Ele Fazia Usos De Drogas Durante Os Abusos E Costumava Dar Pílulas Do Dia Seguinte Para As Menores Que Começaram A Ser Estupradas Quando Tinham Dez Anos Policiais Da Legacia Da Criança E Adolescente Vítima De CAV Prenderam Neste Sábado Um Homem De Quais De Três Anos Condenado A Mais De Trinta Anos Por Estuprar As Duas Enteadas Ele Foi Capturado No Bairro Bela Vista No município De Nova Friburgo Na Região Serana O Criminoso Foi Julgado Com Base Em Investigações Que Tiveram Início Em 2010 Quando Os Crimes Vieram E Foram Na Verdade Quando Os Crimes Foram Descobertos Segundo O Aporado Ele Abusava Das Crianças Desde Que As Duas Tinham Dez Anos Estava Escrito Quando Os Crimes Vieram Foram Descobertos Vai Vendo De Acordo Ainda Com As Investigações Ante Os Atos Sexuais O Preso Também Fazia O Uso De Drogas Após Estupro Ele Costumava Administrar Pílulas Do Dia Seguinte Para As Menores Diz A Polícia Após Nova Ordem De Moraes Facebook Cumpre Bloqueio Mundial De Contas Bolsonaristas As Doze Contas De Perfis Bolsonaristas No Facebook Fomos Suspensas Internacionalmente O Bloqueio Temporário Foi Determinado Pelo Ministro Alexandre de Moraes Da SPF No Âmbito Do Enquete Das Fake News Após O Presidente Do Facebook O Brasil Ser Intimado Pelo Ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal STF A Cumprir Ordem De Bloqueio De Doze Perfis Bolsonaristas Na Rede Social A Empresa Informou Neste Sábado Dia Primeiro Que As Contas Fomos Suspensas Internacionalmente O Bloqueio Temporário Foi Determinado Pelo Ministro No Âmbito Do Inquérito Das Fake News Que Apura Notícias Falsas Ofensas E Ameaças Contra Autoridades A Medida Foi Justificada Pela Necessidade De Interromper Discurso Criminosos De Ódio E Solicitada Ainda Em Maio Quando Apoiadores Do Governo Foram Alvo De Buscas Em Operação Da Polícia Federal A Plataforma No Entanto Demorou Dois Meses Para Cumprir A Ordem E O Fez Somente Após Intimação Na Semana Passada Como Os Bloqueios Ficaram Rescritos A Território Nacional O Ministro Voltou A Cobrar As Empresas Pedindo A Suspensão Total Sob Pena De Multa Diária De 20 Mil Reais Inicialmente O Facebook Veio A Público Informar Que Ia Recorrer Da Decisão Para Estender O Bloqueio A Nível Mundial Na Sequência Alexandre Intimou Presidente da Empresa E Ampliou Para 100 Mil Reais A Multa Diária O Ministro Também Apontou Que O Valor Acumulado Pelo Descumprimento Da Decisão Já Chega A 1,92 Milhão De Reais Diante Da Nova Ordem A Plataforma Informou Que Não Teve Alternativa A Não Ser Cumpriu O Bloqueio Classificado Como Extrema Entre Os Perfis Suspensos Estão O Do Ex-Deputado Federal Roberto Jefferson Do PTB Dos Empresários Luciano Hang Da Da Havan E Otávio Facuri Da Extremista Saia Geomini Que é a Saia Winter Dos Blogueiros Alain dos Santos Bernardo Quista E Winston Lima Do Humorista Rei Bianchi O Reinaldo Bianchi Do Militante Marcelo Staquim Do Assessor Do Deputado Estadual De São Paulo Douglas Garcia Que está sem partido E pré-candidato A Vereador Pela Capital Edson Pires Salomão E de outros aliados Do Presidente Jair Bolsonaro Com a palavra O Facebook O Facebook Havia cumprido Com a ordem De bloquear As contas No Brasil Ao restringir A visualização Das páginas E perfis A partir De endereços IP No país Isto significa Que pessoas Com endereços IP No Brasil Não conseguiam Ver os conteúdos Mesmo que os alvos Da ordem judicial Tivessem alterado Sua localização IP A mais recente Ordem judicial É extrema Representando riscos À liberdade de expressão Da jurisdição brasileira E em conflito Com leis E jurisdições Ao redor do mundo Devido à ameaça De responsabilização Criminal De um funcionário De um funcionário O Brasil Não tivemos alternativa A não ser Cumprir com a ordem Do bloqueio global Das contas Enquanto recorremos Ao SPF Escola Darcy Ribeiro Pode ser despejada A qualquer momento De imóvel Dos Correios Após negociações Infrutíferas Para retomá-lo A estatal Que está na lista De privatizações Do governo Jair Bolsonaro Recorreu à justiça O mandado De reintegração De posse Já foi emitido E pode ser cumprido A qualquer momento A escola de cinema Darcy Ribeiro Está prestes A ser despejada De sua sede No centro do Rio O imóvel Foi cedido A instituição Há 20 anos Pelos Correios Após negociações Infrutíferas Para retomá-lo A estatal Que está na lista De privatizações Do governo Jair Bolsonaro Recorreu à justiça O mandado De reintegração De posse Já foi emitido E pode ser cumprido A qualquer momento Responsável Por realizar pesquisas E formar profissionais Do setor de audiovisual A escola Darcy Ribeiro Recebeu em abril de 2019 O primeiro comunicado Pedindo de volta Ao edifício Localizado na esquina Das ruas da Alfândega Em 1º de março Ele fica bem em frente Ao centro do Toros Correios Que alegam Que a vigência Do contrato Terminou em maio de 2011 Em março O caso Foi parar Na justiça federal Sem aviso prévio A escola Que estava em busca De alternativas A situação É muito grave Objetivamente Só falta o oficial De justiça Aparecer lá E despejar a escola Que na nossa visão É uma medida Abirrupta E desnecessária Parece uma iniciativa Dos Correios Motivada por uma agenda Política do governo De agir contra a cultura Disse ao Estadão Broadcast O advogado Caetano Berenguer Do escritório Sérgio Bermudas Que representa Darcy Ribeiro No processo Em nota divulgada Em janeiro deste ano A instituição Lembra que Quando o espaço Foi cedido Em 2000 Estava em desuso Desde 1993 E se encontrava Em estágio avançado De deterioração A escola investiu Na restauração Recuperação Adequação E manutenção Do edifício Com cinco pavimentos O imóvel Hoje Conta com Sala de aula Ilhas de edição Estúdio Biblioteca Filmoteca E sala de exibição De filmes Inicialmente A juíza Da 27ª Federal do Rio Geraldinho Vital Indeferiu a liminagem Em reintegração De postos Destacando Que a escola Darcy Ribeiro Presta serviços De interesse público E dando Tempo Para que A desocupação Corresse De forma voluntária Os Correios Recorreram E obtiveram Decisão favorável A tutela antecipada Por parte Do desembargador Federal Luísio Mendes Confirmada Pelo colegiado Da quinta turma Especializada Do Tribunal Regional Federal Da segunda região TRF2 Na prática O prédio já deveria ter sido Desocupado Mas A pandemia acabou Postergando o despejo Por conta Da Covid-19 A distribuição de mandatos Em ações processórias Estava suspensa Em função disso A juíza De primeira instância Indicou Que seja marcada Uma audiência Eletrônica De conciliação Na tentativa De chegar A um consenso Sobre a desocupação Os Correios Entretanto Insistem Que a decisão Do desembargador Seja cumprida Cumprida imediatamente Com uso de força policial Se for preciso Em resposta Ao Estadão Broadcast Os Correios Dizem que Há quase uma década Tentam resolver A situação Da ocupação Do imóvel Pela Garcia Ribeiro Segundo a empresa A devolução Do prédio Faz parte Do projeto De otimização De sua carteira imobiliária A proposta É transferir o efetivo Administrativo De seu edifício Sede no Rio Na Avenida Presidente Vargas Para dois imóveis Próprios Sendo um deles O que é ocupado Pela escola de cinema A proposta É transferir o efetivo Administrativo De seu edifício Sede no Rio Na Presidente Vargas Para dois imóveis próprios Sendo um deles O que é ocupado Pela escola de cinema O uso eficiente De recursos É fundamental Para os esforços De recuperação financeira Em curso Na empresa E não é concebível Neste momento A estatal Dispor de custos Com aluguel credial Tendo disponibilidade Em sua carteira de imóveis Afirmou Por meio De sua assessoria de impressa Em dezembro de 2018 A lei estadual Número 8268 Declarou a escola de cinema Darcy Ribeiro Como patrimônio cultural Imaterial Do estado do Rio A defesa da instituição Contesta a interpretação Do desembargador Aluísio Mendes Para quem o reconhecimento Não implica Em vinculação Com o espaço físico Em que as atividades Do instituto São desenvolvidas Ninguém Dispute a propriedade Do imóvel Mas confiando Nessa parceria A escola fez investimentos Falta uma preocupação Mínima dos Correios Em possibilitar Uma mudança Num tempo razoável Ressalta Da Behringer Vasco da Gama Encaminha a contratação Do meio atacante Carlinhos Que estava No vitóis de Setúbal O jogador Pertence ao Standard Liège Da Bélgica E estava emprestado Ao time português Onde foi destaque Marcou 5 gols Em 36 partidas O Vasco Estreia No campeonato brasileiro No próximo final de semana E está perto De acertar Mais um reforço Para a equipe Trata-se do Meio atacante Carlos Vinícius Conhecido como Carlinhos Que pertence Ao Standard Liège Da Bélgica E estava emprestado A vitória de Setúbal De Portugal O jogador É aguardado Nesta segunda-feira Pela diretoria Do Vasco Para fazer exames médicos No Rio de Janeiro E assinar Contrato de 3 anos Segundo a reportagem Com fontes ligadas A equipe Cairoca O Standard Liège Ficará com um percentual Dos jeitos econômicos Para uma futura venda Carlos Vinícius Começou no Desportivo Brasil De São Paulo E depois foi para a base Do Bayern Leverkusen Da Alemanha Retornou ao Brasil Para atuar Pelo Inter de Porto Alegre Passou pelo Futebol Clube Aaral E F Ou melhor Pelo FC Aaral E FC Tum Da Suíça O FC Estoril E Vitória de Setúbal De Portugal E por fim Standard Liège Da Bélgica Pelo Vitória de Setúbal Na temporada De 2019 E 2020 Carlinhos Carlinhos Entrou em campo 36 vezes E marcou 5 gols Sendo um dos destaques Da equipe portuguesa Hashtag Depois de 5 títulos Se aposentar Se aposentar no Benfica Que não foi o clube Que o lançou Mas foi o clube Que na verdade Ele se envolveu mais Que ele ficou mais famoso Diz Landin Que complementou Ele tem Uma relação emotiva Forte Não só com o clube Mas com o presidente E o contrato Que ofereceram para ele Permitia a ele Chegar aos 60 anos Treinando o Benfica Que é a idade Que ele havia planejado Ser a aposentadoria dele E que ele Que ia se aposentar No Benfica Em ser o presidente do Flamengo Independente Baixa preço E lateral argentino Pode acertar com o Flamengo Real Betis A Espanha E o River Plate Também demonstraram Interesse no jogador O Flamengo Está de volta ao mercado E o lateral direito Argentino Fabrício Bustos Pode ser o próximo reforço Com problemas financeiros O independente Precisa fazer caixa E estaria disposto A ceder o jogador Com um valor menor A lateral direita É a posição mais carente Do elenco do Flamengo Titular absoluto Rainha conta Com dois reservas João Lucas E Mateuzinho O primeiro veio do Bangu Em 2019 E teve poucas oportunidades Com o Jorge Jesus Quando foi acionado Não convenceu Fazendo inclusive Com que o Mister Pensasse em improvisações Já Mateuzinho É um promissor jovem Na base rubro-negra Mas ainda é considerado Pouco experiente Para ser reserva imediata Fabrício Bustos Tem 24 anos E é um dos destaques Do independente Da Argentina O jogador Vem sendo entrado Em uma sondagem Inicial Seu valor Foi considerado alto A equipe argentina Teria pedido Em torno de 5 milhões De dólares Para ceder o atleta Com um contrato Até junho de 2022 E multa Recisória De 20 milhões De dólares Bustos É uma das esperanças Do clube Para fazer caixa Segundo a imprensa Argentina A diretoria Já estaria disposta A negociar 80% Dos direitos Do atleta Por 3 milhões De dólares Cerca de 15 milhões De reais O Flamengo Entretanto Não está sozinho Na parada O Real Betis Da Espanha E o River Plate Também demonstraram Interesse no jogador A diretoria rubro-negra Está livre Do compromisso Feito com o elenco De que não faria Contratações Enquanto os salários Não fossem pagos Integralmente O que já foi anunciado Assim Após a definição Da contratação De Domenech Torrent Ou Domenech Torrent Domenech Torrent Como novo treinador Bustos Pode voltar Com força A pauta Felipe Melo Desafia Ex-Flamengo Para lutas Boxe Não dura 5 minutos No ringue Medo Palmeiras Rebateu Um comentário Recente Do ex-jogador Convidado De Os Donos Da Bola Desta sexta-feira Programa Comandado pelo Neto Na Band Em São Paulo O volante Felipe Melo Do Palmeiras Desafiou Edilson Capetinha Para uma luta de boxe O comentarista Tentou esclarecer Um comentário Que fez Em um vídeo Postado Pelo atleta Em seu Instagram Em junho Onde ele apareceu Treinando boxe Na ocasião Edilson Afirmou que o camisa 30 Ao viver Não duraria 1 minuto No ringue com ele Eu vi uma entrevista Sua Em que você não cita O meu nome Mas eu sei Que você falou Para mim Que tem alguns Comentários Que querem aparecer Eu falar de você Eu só quero dizer Que eu fiz aquele comentário Sobre o negócio do boxe Porque é uma coisa Que eu treino Eu brinquei Mas você falou Que eu queria aparecer Através do seu nome Só quero dizer Que pela amizade Que a gente tem Por tudo que a gente já jogou E pelo respeito Que eu tenho por você Eu não tenho necessidade De aparecer De seu ex-jogador Se a capuça serviu Cara Eu não posso fazer nada Eu não citei seu nome É uma situação Na qual você se incomodou Aí é com você Cara Eu não citei seu nome Não sou lutador de boxe Eu faço jiu-jitsu Há muitos anos O treinador Me ajudou A dar uma suada E eu acabei fazendo um vídeo Confesso para você Que se eu entrar Com você Você não dura Cinco minutos Mesmo eu não fazendo boxe Naquele dia ali Eu não falei de você Foram outros ex-atletas Com outros ex-atletas Inclusive um de forma Mais direta No campo de futebol Mas É como eu falei Se a capuça serviu É contigo Tenho muito respeito por você E muita gratidão Você vê Esteve com seu novo amor Em um restaurante Da Zona Sul De São Paulo Luciana Gimenez Está em Solo Carioca A apresentadora do Super Pop Está no Rio Na companhia De seu novo namorado O triatleta Eduardo Búfara Que mora na cidade O casal esteve Na noite Desta sexta-feira Em um restaurante Na Lagoa do Rio de Freitas Na Zona Sul Eles foram fotografados No maior clima de romance Enquanto conversavam Com outro casal Na porta do estabelecimento Luciana Gimenez E Eduardo Búfara Assumiram publicamente O relacionamento No carnaval deste ano Após terem sido flagrados Aos beijos Na frisa De um badalado camarote Ex-namorados Manu Gavassi E Chai Suede Voltam a se seguir No Instagram Atualmente A ex-BBB Que recentemente Terminou o namoro Com Igor Carvalho Está solteira E o intérprete De Danilo Em Amor de Mãe Está casado Com a modelo Laura Neiva Desde o ano passado E juntos Tem uma filha A cantora Manu Gavassi E o ator Chai Suede Voltaram a se seguir No Instagram Os artistas Namoraram de 2012 A 2014 E o término Não teria sido Muito amigável Atualmente A ex-BBB Que recentemente Terminou o namoro Com Igor Carvalho Está solteira E o intérprete De Danilo Em Amor de Mãe Está casado Com a modelo Laura Neiva Desde o ano passado E juntos Tem uma filha Quando estava No BBB 20 Manu Gavassi Falou Que foi traída Várias vezes Por um ex-namorado Famoso Que acabou sendo Endeusado Pelo Brasil Eu não conseguia Sair disso Eu pensava Ele vai mudar É comportamento De menino Ele me ama Homem faz isso mesmo Ele viu para mim E disse assim Todo cara Na sua vida Na sua vida Vai extrair Se eu fosse você Ficava comigo Já que você me ama Disse a cantora Na época Durante um papo Sobre relacionamento abusivo O nome do ator global Não foi citado Mas logo associaram Que Manu estava Se referindo a ele Shai foi muito criticado Na época E até Laura Neiva Foi colocada No meio da confusão Independente Se ele traiu ou não Parece que a ex-BBB Não guarda mais ressentimento Na coluna de Fábio Oliveira MTV Brasil É acusada De encobrir assédio Duas participantes Fizeram revelações Que contradizem O que foi ao ar No episódio Da última quinta-feira Parece que a MTV Brasil Não se cansa De passar vergonha Com seu programa De férias Com o ex Depois de adotar Posturas machistas Homofóbicas E de assédio Contra mulheres O canal repetiu a dose No episódio Da última quinta-feira Já 30 Só que desta vez As revelações Vêm de duas participantes Que estavam na casa Scarla Pcioli E Mina Winkel Aparecem no episódio Brigando E falando mal De Igor Adamovitch Que a princípio Só estaria beijando Outras duas participantes Mas acontece Que a MTV Só se esqueceu De colocar na edição Ou só esqueceu De colocar na edição O fato De que Uma terceira participante Camila Costa Teria se negado A beijar Igor Depois do rapaz Depois do rapaz Tentar por diversas vezes E receber Algumas negativas Após as tentativas Em vão Igor teria ficado Irritado E xingado Camila Segundo Scala E Mina Que saiu em sua defesa Após a amiga Reclamada do ocorrido E pedir ajuda As duas Na edição Levada ao ar Pela MTV As duas participantes Ficam parecendo As encriqueiras E com ciúmes de Igor Seria essa Uma tentativa De encobrir Um assédio E mais uma vez De forma machista Colocar a mulher No papel de louca E barraqueira Belo papel Vocês vêm fazendo Em MTV Vale tudo Para um biscoito Tiago Vale tudo Para um biscoito Tiago Vorkman Tiago Vorkman Para quem não sabe É o marido Da Carolina Dickman Da atriz Carolina Dickman Procurada A assessoria de imprensa MTV Brasil Não retornou Nosso contato Quando questionada Sobre o assunto Quem tem que se preocupar Com Moro É Bolsonaro Diz Lula Ex-presidente Lula Afirmou em entrevista Ao conjunto de rádios No interior do Bahia Que gostaria De participar De um debate Com o ex-ministro Da justiça Sérgio Moro Caso ele viabilize Sua candidatura A presidência da república Em 2022 O ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva Do PT Afirmou em entrevista A um conjunto de rádios Do interior da Bahia Que gostaria De participar De um debate Com o ex-ministro Da justiça Sérgio Moro Caso o ex-juiz Da Lava Jato Viabilize sua candidatura A presidência da república Em 2022 O petista Disse ainda Que o presidente Jair Bolsonaro É quem deve Estar preocupado Com o eventual Candidatório de Moro Não tenho Um pingo De preocupação Disse Lula Dando a entender Que pode ser candidato Se tiverem Que lançar O Moro Como candidato Que lancem Quem deve estar preocupado Com ele É o Bolsonaro Afirmou o petista Cuja candidatura É impedida Com base Na lei Da ficha limpa E acrescentou Tem gente Tem gente que acha Que Moro Deve ser um candidato Forte Eu sinceramente Gostaria de ver O Moro Disputando Uma eleição Presidencial Gostaria de poder Participar De um debate Com o Moro Cara a cara Na televisão Para chamá-lo De mentiroso Olhando na cara dele Sem a proteção Da toga Lula Perdão O Moro Desculpa O Moro Deve ir escrevendo Um pedacinho de papel O que é O que é Um crime indeterminável João Dória Decidiu aumentar O valor do imposto ITC-MD De 4% Para 8% Antes de pandemia Esta notícia Será admitida Agora no WhatsApp Governador de São Paulo João Dória Vai aumentar O valor do ITC-MD Imposto sobre a transmissão De imóveis Por morte De 4% Para 8% Durante a pandemia Da Covid-19 Muita coisa mudou Ao redor do mundo Desde que a pandemia Da Covid-19 Se instalou Os cidadãos Precisaram ficar em casa E com isso Muita gente acabou Desligada Este movimento Fez também Com que as pessoas Diminuíssem Em seus consumos De bens e serviços O impacto Fez com que Os bancos centrais E governos do mundo Todo Investissem bilhões E até diminuíssem Taxas de juros Para evitar um colapso Social e econômico Global Neste cenário É até difícil Imaginar a alta De qualquer imposto Não é mesmo? Segundo uma história Que está circulando Nas redes sociais Não De acordo Com uma publicação Governador de São Paulo João Dória Ia aumentar O ITC-MD Imposto cobrado Sobre a transmissão De imóveis Por morte De 4% Para 8% Em plena pandemia A situação Está ocorrendo Para supostamente O Estado Lucrar Sobre o alto Número de mortos No Estado Confira São três versões A primeira Dória Vai subir O ITC-MD De São Paulo De 4% Para 8% Imposto Que é cobrado Para a transmissão De imóveis Por morte Este é o consumo Do Estado Para as famílias Que perderam Alguém Por Covid-19 Pagar em duplo Enquanto a renda Cai mais Do que pela metade Oportunismo Ou canaliza Segunda versão Dória envia Projeto de lei Que aumenta O ITC-MD Desculpa Para uma faixa Que varia De 4% A 8% Pode isso Arnaldo Pode isso Se aproveitar Das famílias Vítimas Da Covid-19 Realmente Está muito Preocupado Com a vida Terceira versão Dória Lucrando Com as mortes Por Covid-19 Para quem acha Que Dória Está protegendo A população Contra o vírus Na calada Da noite Vai dobrar O imposto Para quem tiver Algum familiar Morto E for receber A ansa O ver Dória Se aproveitando Do momento De atenção Total A pandemia Inclusive Da imprensa E da opinião Pública Na surdina Através Do projeto De lei 250 De 2020 Acaba de subir O ITC-MD Imposto de transmissão De bens imóveis Por causa Por causa De mortes No estado De São Paulo De 4 Para 8 Como o governo Tem larga Maioria Na Alesp Assembleia Legislativa Do estado De São Paulo O texto Projeto de lei Publicado No dia O oficial Do estado Infelizmente Vai passar Vai passar logo Ou seja O governo Dobrará A mordida Do ITC-MD Num momento Em que Vários óbitos Ocorrem No país Por causa Da pandemia Da covid-19 Oportunismo De dói Direto Na jugular Da classe média Paulista Os muito ricos Têm seus bens Em nome De empresas Offshores Ou em nome De holdings Mais uma covardia Que será Perpetrada Contra o povo Paulista João Dória Decidiu Agora vamos Falar a série Será que João Dória Decidiu Aumentar O valor Do imposto Do ITC-MD De 4 Para 8 Por cento Durante A pandemia É claro Que a notícia Acabou sendo Compartilhada Diversas vezes Nas redes sociais E causou Indignação Mas será Que essa história De que Dória Teria resolvido Aumentar O valor Do ITC-MD Em plena pandemia É real A resposta É não Ainda bem Vamos aos fáceis Para começo De história A publicação Segue aquele Velho roteiro De fake news Na internet É vaga Alarmista Possui erros De português E não cita Fontes confiáveis Além disso O governo De São Paulo João Dória Tem sido vítima Constante De fake news Especialmente Após o início Da pandemia E o afastamento Do presidente Jair Bolsonaro A equipe Do boas.org Já desmentiu Várias delas Como a que dizia Que Dória Teria obrigado O SAMU A testar mortes Por outras doenças Como se fosse Por covid-19 Também a que indicava Que Dória Teria participado De uma festa Em Aracatuba São Paulo Durante a quarentena E por fim Fica em 4% É importante Ressaltar Que isto Se trata De um projeto De lei Isto é Não é algo Que já foi Aprovado Como se isto Não fosse suficiente O projeto De lei Sequer É de João Dória Como é possível Ver no documento O projeto É uma sugestão De dois deputados Estaduais Do PT Paulo Fiorillo E José Américo Além disso O próprio Dória Desmentiu a informação Em suas redes sociais O governo De São Paulo Afirmou Que a história Se trata De fake news E ainda Destacou Que sua promessa De campanha De não aumentar Impostos Continua valendo Mais uma fake news O PL 250 De 2020 Não foi proposto Por nossa gestão Prometemos Em campanha E vamos cumprir Não aumentaremos Ou criaremos Novos impostos Em nossa gestão Disse Por fim A história Também acabou Desmentida Por serviços De fact checking No Brasil O fato ou fake Explicou Que o projeto De lei Sequer foi apreciado Pelas comissões Assembleia Legislativa De São Paulo O serviço De fact checking Também destacou Que o projeto Propõe um valor Maior Para a isenção Do imposto Hoje Este valor É de até 138 mil reais O projeto Prevê a isenção De imóveis De até 276 mil reais Em resumo A história Que diz Que João Dória Vai aumentar O valor Do ITC-MD De 4 para 8% Em plena pandemia É falsa Nada sobre o assunto Foi aprovado Nos últimos dias Descobrimos Que existe sim Um projeto De lei Que prevê A taxação Progressiva Do imposto Não um aumento Além disso A proposta Não partiu A base de Dória O projeto Tem autoria De dois deputados Estaduais Do PT O próprio Dória Desmentiu A informação E garantiu Que não irá Aumentar Nenhum imposto Estadual Ou seja A história É apenas Boato E agora Outra notícia Que será admitida FDA Autorizou o uso Da hidroxicloroquina Em todos os pacientes Com covid-19 Nos Estados Unidos A FDA Food and Drug Administration Agência norte-americana De regulação De remédios Liberou o uso Da hidroxicloroquina Para todos os pacientes Com covid-19 No abaste A não ser o que tem Resultado de pesquisas Que comprovam a eficácia Sem dúvidas Grande parte Da crise Causada pelo novo Coronavírus No mundo Seria amenizada Com a descoberta De um medicamento Que trate a doença Ou uma vacina Que proteja as pessoas Da covid-19 O que não tem faltado São esforços De pesquisadores No mundo afora Em estudos Para que se encontre Uma coisa da doença Com um quadro desses Declaro que todos Eu Você Seu opositor E etc Estão se torcendo Para que se encontre Uma solução Para mitigar A crise Com a covid-19 O grande problema Nisso tudo É que alguns políticos Como o presidente Americano Donald Trump E o presidente brasileiro Jair Bolsonaro Estão forçando A barra Para vender A cloroquina E a hidroxicloroquina Medicamentos Utilizados contra a malária Como a cura definitiva Para a doença No meio disso Uma mensagem Que circulou na internet Aponta que já está Tudo certo De acordo com o texto A FDA Food and Drug Administration Liberou o uso Da hidroxicloroquina Para todos os pacientes Com covid-19 E a Novartis Empresa do ramo De medicamentos Anunciou que já tem acesso A pesquisas E comprova a eficácia Do produto Confia a mensagem Que circula online O FDA A agência americana De regulamentação De remédios Aprovou o uso De hidroxicloroquina Em todos os pacientes Com covid-19 O CEO da Novartis Anunciou que já tem em mãos Os resultados de pesquisas Que comprovam Que a hidroxicloroquina Mata o vírus Tanto que a empresa Vai doar 130 milhões de dólares O custo médio Do medicamento Do mundo É de 4 reais Ou melhor 4 dólares De 65 centos por mês Ou seja Tudo indica que a solução Vai chegar bem antes Do que muita gente gostaria Talvez seja inclusive Decisiva para reverter O cenário apocalíptico Previsto para as próximas semanas E mudar o curso deste rio O fato é que desde o começo O coronavírus Foi usado politicamente Portanto Para muitos agentes políticos Tanto os que militam em partidos Quanto os que estão no comando De instituições como a OMS Ou nas realizações dos jornais As notícias acima são na verdade Um desastre Pois por trás disso Para os que querem Continuar lucrando E enfatizo politicamente Com o pânico E o desespero O pensamento que predomina é A cura não pode chegar Tão rapidamente assim Mas se Deus quiser Já chegou Agora vamos falar A verdade Será que o FDA Autorizou o uso da hidroxicloroquina Em todos os pacientes Com covid-19 Nos Estados Unidos A notícia Se espalhou muito na internet E deixou muita gente animada Mas será mesmo Que a FDA Liderou Ou melhor Liberou A hidroxicloroquina Para todos os pacientes Tomarem E será que a Novartis Tem em mãos Estudos que comprovam A eficácia do medicamento Infelizmente As respostas são Não Para você entender tudo Vamos aos fases A mensagem em questão Que mostra o avanço Nas pesquisas Seria ótimo Se tratasse a realidade Na questão da hidroxicloroquina O grande problema É que ao apressar O processo E apresentar a cura A mensagem Causa no mínimo Duas consequências A primeira Do relaxamento Em questão As medidas de isolamento E o segundo De incentivo A automedicação E aí está A primeira informação Errada na mensagem É que aponta Que a hidroxicloroquina Está liberada Para todos os pacientes Com Covid-19 Nos Estados Unidos A FDA No dia 28 de março Liberou Os hidroxicloroquina Nos Estados Unidos Doados pela Sandoz Para que sejam Realizados os testes O próprio comunicado Aponta que o remédio Será usado Para certos pacientes E não para todos No comunicado Com as diretrizes De uso Para o produto A FDA Deixa bem claro Que não há produto Aprovado pela Food and Burger Administration Dos Estados Unidos Ou FDA Disponível Para tratamento Da Covid-19 E que a autorização É para que o produto Seja usado Em caráter experimental No mesmo documento A FDA Alerta para os efeitos Colaterais E proíbe os testes Em pessoas Com diversos problemas De saúde Como pessoas Com comprometimento No fígado Diabetes Grávidas Lactantes Com doenças severas Com problemas sanguíneos E que estão tomando E que estão tomando Remédios Como as trunicina Antiácidos Insulina E outros remédios Para diabetes Ou seja A FDA Esteve longe De liberar para todos Agora vamos A segunda parte Da história A Novartis De fato Anunciou a doação De 130 milhões De compromissos De hidroxicloroquina Para a Suíça Algo que é suprimido No texto Que dá a impressão De que a doação É para os Estados Unidos Porém No comunicado Não é dito Que há estudos Que comprovem Que a hidroxicloroquina Mata o novo coronavírus O que há É a citação Que vários ensaios clínicos Estão em andamento Para pesquisar O efeito Da hidroxicloroquina E cloroquina Uma substância realizada No tratamento Da covid-19 Comprovação científica É algo muito sério Para que seja jogada Ao vento E no caso Da cloroquina E hidroxicloroquina Ainda não há Comprovações de cura A informação É reforçada Por um comunicado Do CDC Ele deixa bem claro Que não há drogas Aprovadas Pela FDA Que previna Ou tratem o coronavírus O CDC Cita que a hidroxicloroquina E a cloroquina São usadas Para a malária E que é Estudo da eficácia Em relação A covid-19 Sobre o texto Que circulou online Vale dizer Que consta Em tom altamente político O comentário De que há pessoas Queiram lucrar Com o desespero Da população E que estão Tristes com a cura Apesar das fortes Acusações Não encontramos Nenhuma prova Que corrobore com isso Resumo A história Que aponta Que a FDA Liberou O uso da hidroxicloroquina Ou da cloroquina Para todos os pacientes Com covid-19 É falsa Não passa demais Um boato Que circula na internet E patrocina Curas milagrosas E para fechar O notizap Natura Contratou Tamiranda Para estrelar Propaganda Na TV De Deus Dos Pais Será que isso é verdade? Tamiranda Vai estrelar O comercial Na Natura Do Dia dos Pais Propaganda Vai passar Na TV E será Estrelada Por Filho de Gretchen Nos últimos dias Nos últimos dias As redes sociais Que agitaram Após a Natura Anunciar Que Tamiranda Filho de Gretchen Iria participar Da campanha De Jesus Pais Da empresa A polêmica Se deu Porque Tamiranda É um jovem Tran Ou melhor É um homem Transexual Ou seja Nasceu mulher Mas possui Uma identidade De gênero Mas menina Boa parte Das discussões Se deu Com base Na informação De que Tamiranda Iria estrelar O comercial De TV Do Dia dos Pais Da empresa Algumas pessoas Falaram Não se importar Com o que passaram Na TV Outras falaram Em desligar a TV Quando a propaganda Contra a Tamiranda Passar Outras ainda Discutiram O fato Do Filho de Gretchen Ser a cara Do Dia dos Pais Na televisão Agora Vamos jogar limpo Será que a Natura Contratou Tamiranda Para estrelar Propaganda Na TV De Dia dos Pais Como vocês viram As discussões Foram imensas No meio de tudo isso Estamos aqui Para fazer Uma correção Não é verdade Pelo menos Até o momento Que a Natura Contratou Tamiranda Para estrelar Propaganda Na TV De Dia dos Pais Da empresa Vamos aos fatos Na realidade Muita gente Está discutindo Em cima de Algo Que não sabe E nem estamos Falando sobre Ser pai Independentemente Do gênero Ou qualquer outra coisa Na realidade A contratação De Tamiranda Foi para realizar Ações Em redes sociais E não para estrelar Um comercial Com a marca De acordo Com esta matéria Do blog De Fábio Oliveira No portal O Dia No jornal O Dia Do Rio de Janeiro Tamiranda Negou Que tenha sido Convidado Para estrelar Um comercial De TV O texto Aponta Que o convite Que o convite Foi para a publicação De posts No Instagram Mais do que Aceitaria Se fosse convidado Para a campanha Publicitária Na TV Essa matéria Do Meio Mensagem Aponta Que outros nomes Como o de Babu Santano Henrique Fogaça E Rafael Zulu Também estão na campanha A propaganda De TV Na Natura Por sinal Já está sendo Veiculada E não conta Com a presença De Tamiranda Ou dos outros Influenciadores Digitais Trata-se de vídeos Com a hashtag Meu pai presente Resumindo A história Que aponta Que Tamiranda Vai estrelar A propaganda De TV Na Natura É falsa Na realidade O filho de Gretchen Foi contratado Para realizar ações Em redes sociais Claro que com a repercussão Este quadro Pode mudar Mas pelo menos Por enquanto Tem gente discutindo Em cima de algo Que não vai ocorrer E a última Do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Dois gagos Num machimbombo Dois gagos Estavam sentados Na mesma cadeira Num machimbombo Sem saber Das deficiências Do outro Que horas São amigo Questionou Um deles ao outro Mas não respondeu Chegava o destino Venceu E os que ali Estavam perguntaram Por que não respondeu Aquele senhor gago E ele responde Queriam que ele Dissesse Que eu estava A imitar E com essa Eu vou embora Muito obrigado Pela companhia E para a audiência O jornal André Mourinho Edição Somos os criadores Do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Fui Entrei E aí E aí Legenda Adriana Zanotto